Com a pandemia rolando e lives acontecendo, uma ideia também foi aderida para que shows presenciais fossem feitos. Eis que os drive-ins voltaram. Mas você sabe como surgiu? Inicialmente, a ideia de cinemas ao ar livre surgiu na cidade de Las Cruces, no México, por volta de 1915. Porém, ganhou maior projeção quando passou a ser em drive-ins e em estacionamentos em 1932. Assim, surgia oficialmente o cinema drive-in. Um dos primeiros shows nesse formato foi o de Mayari Maraíza, no Allianz Parque, em São Paulo. Logo, foi a vez de Jota Quest, Belo, Roupa Nova, Nando Reis, Ana Vitória e Turma do Pagode também terem shows em formato drive-in. Ainda nesse formato, uma outra ideia surgiu. O parque temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo, no interior de São Paulo, realizou o primeiro Horror Drive Tour, onde quatro ocupantes de um carro faziam um percurso dentro do parque em cenários cheios de personagens e monstros. O percurso tinha duração de 30 minutos e terminava com um show no estacionamento do parque. Começar a aplicamenta! Começar a aplicamenta!